Estarem preparadas, em permanente prontidão, prontas para defender e proteger. Para garantir segurança ao Brasil. Para atuar em ações coordenadas pelo Ministério da Defesa. Integrando as Forças Armadas por todo o país. E reforçando ações conjuntas, o Ministério da Defesa garante a soberania nacional. E mais eficiência em apoio às operações de combate aos crimes ambientais e ao tráfico. Na promoção da ciência e da tecnologia. E na assistência que leva alimentos, remédios e saúde nos momentos mais graves. Ministério da Defesa. 22 anos integrando forças pelo Brasil.